Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Então esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina em 1342, então manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama. Beijo. Tchau! Olá, jovens! Estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia em situação de... Estamos no Brasil! Pra mais um react que será 100%... É F-Style! É F-Style, meu irmão, mas este react em específico, este react em particular, vai precisar de ser amarrado por uma corda. Eu me pergunto, existe corda? Acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Acorda, meu irmão. Eu me esqueço. Eu me esqueço, meu irmão. Miau! Monarque. Fu-miau das ideias. Em sua nova temporada como latino nos Estados Unidos. E pela cara de alegria do menino Árvore Broba, ouso te dizer que hoje o rolê vai ser full abubublé das ideias. O rolê hoje é o quê? Já usou droga hoje, né, Noia? Esse é o rolê. O rolê dos Noia. Então, gente, vamos colocar nossa camisa da amizade, birutubers e toilders, todos juntos, bonitinhos, se beijando embaixo do mistletoe, uma vez que estaremos em situação de Estados Unidos, neste react, né? E juntos, quem? Eu, você e o Zubumafu e o Álvaro Borba, estamos aqui juntos. Primeiro, quero mandar um beijo pro Peteoro, né? Cantar a música do Borba. De tanto levrar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Parece árvore de tiralbroba, não tem mais como te mamar. Opa, escrevi amar errado. Te amo, menino Árvore Broba. Tá? Te amo, Meteorers, Peteorers. E bora dá-lhe com saporra, tá? Deixa eu colocar áudio no vídeo, porque o pessoal vem dizendo que quando o vídeo tem áudio é mais fácil, tá bom? E bora dá-lhe, Diavro Bobra. Será que anda o menino Monarque que fugiu para os Estados Unidos depois de se marginalizar? Porque foi isso que ele fez com ele, né? Vamos saber? A fuga mais legal de todos os tempos, né? Monarque fugiu do quê? Das vozes de sua própria mente. Monarque praticou a fuga mais legalizada de todos os tempos. Monarque praticou o auto-exílio de si próprio. Por quê, gente? A gente tem que lembrar que o Monarque é o cara que acha que ele é importante para o Xi Jinping. Que ele é importante para o Putin. Que o Xandão pensa nele o tempo todo. Esse é um caso clássico de... Auto-estima. Muita auto-estima. Muita auto-estima. Vocês estão falando, gente, de mitomania, de narcisismo. A coisa mais rara do mundo é alguém que sofre de desvio narcísico. Que sofre de mitomania conseguir reconhecer. Tá? Sério, cara. É a coisa mais rara do planeta. Cara, você já notou? Você já notou isso? Porque, tipo assim, todo mundo que é deprimido, que é não sei o quê, que é TDAH, que é TEA, que é não sei o quê, consegue. Para quem tem o desvio narcísico, para quem tem a mitomania, para quem já chega ali perto da esquizofrenia, meu irmão, como é difícil, tá? Então, isso é doença mesmo, viu, gente? Isso é doença mesmo, tá? E... E é foda. Sei, não é para chamar de menino, porque senão inocenta um homem feito. Quero apenas destacar, meus caros, a falta de maturidade. O Álvaro tem dessas mesas que ficam em pé, é isso? Não, pode rir, sim. Mas... Pondera, tá? Gostei desse ângulo, ousado, né? Muito ousado. E achei muito chique essa mesinha dele, que é dessas mesas de trabalhar em pé, não é? Que tem botãozinho que sobe e desce. Álvaro, Luba, só os caras gigantes tem essas porra, cara. Perdão. Vamos adiante, parece que o Monark lá tomou um golpe do carro usado. Daí ele começa o vídeo assim, tô me sentindo otário. Falei que não ia ser otário. Fui otário. O vendedor chegou pra mim com suas manotas, com seus vacilos. Pra comprar esse relógio, eu falei! Eu não vou comprar. Acabei comprando. É assim, gente. O vendedor chega pra gente com as suas manotas e os seus vacilos. Falei que não ia comprar o relógio. Acabei comprando. Me identifiquei, me identifiquei. Quem nunca? Empatia na hora, cadê? Quem nunca, meu irmão? Tá na tela. Ou o quanto custa, o trabalhador metafórico tá falando aí, cara. Quanto custa, quanto você tem. Eu já tomei uma dessa, cara. Quando eu tava fazendo concurso, tá? Tinha, tá terminando meu mestrado. Deve ser 2007 pra 2008. Aí falei, ah, vou fazer uns concursos. Aí eu decidi, cara, procurar um concurso pra eu... Um cursinho desses preparatórios de concurso pra fazer. Aí achei na internet e tal. Era num prédio lá no centro de BH. Fui lá, tá? Aí era um argentino dando aula com um sotacão assim. Aí tinha tipo uma aula grátis, experimental. Aí eu fui fazer a aula e tal. E aí, cara, literalmente depois da aula, tá? Fui começar a trocar ideia com o cara. E aí virei pra ele. Pô, mas quanto que custa o curso? E ele literalmente me respondeu. Quanto tienes? Meu irmão, no quanto tienes, eu falo assim, ok. Eu caí no golpe. Eu sou o otário. Eu tenho que sair correndo. E nunca mais olhar pra trás. Monarca e o golpe do carro usado. Eu tô me sentindo meio otário, galera. Agora, porque... O carro começou a dar um monte de problema. Fui comprar um carro usado, né? Eu não sei por que eu fiz isso. Eu devia ter comprado um novo. Paguei caro pra cacete nesse carro. E aparentemente ele tá com vários problemas. Olha só. Tá falando que tá com break, problem, a monte de... Isso aqui não tava dando antes no carro. E agora tá dando um monte de coisa. O bicho, o bicho, o bicho. Gente, qualquer lugar do mundo, né, gente? Qualquer lugar do mundo, né, velho? O cara do... O carro já bricou de primeira, né, velho? É muito piá de prédio, né? Tá certo, tá certo, chat. É muito piá de prédio. A luz do motor acesa, cara. Não, este carro é uma maravilha. Ele foi bom na década de 70, foi bom na década de 80 e é bom até hoje. Se este carro é ruim, então por que John Lovitz usou ele no filme Família em Apuros em 88? Se este carro é ruim, como ele já conseguiu andar 800 mil milhas com a mesma motor? Você pode ficar tranquilo. O carro é feito de madeira. Um carro produzido em América. Bata na porta, você vai estar batendo na cultura de América. Você será o novo Chevy Chase em Various Aventuras. Pode levar, pode levar. Fique tranquilo. Caso você tenha um problema, é só procurar uma mechanical. Esse carro é muito tranquilo. Conserta com bambu. Ok? Make America great again, Latino. Yeah, you go now, you fucking roach. Será que os caras me venderam um carro quebrado, mano? Por isso que tem essa história de vendedor de carro não ser confiável, né, cara? Talvez. Talvez. Talvez venha daí essa história. Talvez, na hora que a gente vai comprar um carro usado, aqui ó, dica pra vocês jovens, tá? Dica pra vocês jovens. Talvez, na hora de você comprar um carro usado, se você não entende absolutamente nada de mecânico de carros, é bom você levar alguém que entende, tá? O tio aprendeu na mão usada, na vida, sabe por quê? Porque os primeiros carros da vida do tio foram Fusca Veio, Belina Veia, Escorte Veio. Então, meu irmão, o tio aprendeu muito sobre mecânica com esses carros, sabe como é? Tá? Mas ainda assim, quando eu fui pegar minhas veiaria, eu levei meu tio, que esse sim sabia pra caralho. Entendeu? Depois de um tempo, eu aprendi, né? Consertamos muito cabo de acelerador de Fusca no meio da rua, né? Muito leque de escorte, né? Empenamos carburador de Belina, enfim. Passamos por tudo nessa vida, né? Passamos por tudo nessa vida, mas tem um mecânico de confianças na sua vida, jovens? Muito importante. Será que eles me deram carro com tecnologia fodida? Será que o imperialismo deu a um latino uma tecnologia ultrapassada e fodida? Eu já vi essa história em algum lugar, gente. Já aconteceu com alguém em algum lugar antes. Ele tá andando, ele tá funcionando. Mas tá dizendo que tem um monte de problema, mas não sei que porra de problema é esse. Talvez eu tenha que levar lá. Por que que as coisas não podem só dar certas na minha vida? Porque você não colabora, gente. Tá? Porque você não colabora. Tá? Por que que as coisas não dão certo na minha vida? Porque você não colabora, meu irmão. Aí, meu amigo, eu vou deixar uma música aqui muito bonita pra você. Tá? Ah, o áudio do Consequências deu pau. Pô, sério que o áudio do Consequências deu pau? Não, peraí. Porra, eu já tava pronto pra colocar o áudio do Consequências, cara? Não, peraí. Nós vamos achar o áudio do Consequências aqui de novo e vamos colocar. Eu não posso ficar sem o áudio das Consequências pro Monarque, não, gente. Vocês têm paciência contigo? Só um pouquinho? Tá? Por quê? Porque isso aqui é muito importante. Vocês concordam comigo? Ensinar o Monarque sobre a importância das consequências das próprias atitudes dele é muito importante. Não, não pode. Tá? Ah, peraí. Peraí. Eu tenho que achar esse áudio das Consequências, gente. Mas não é possível. Ah, tá. Agora eu entendi. O áudio das Consequências tá no HD que não tá funcionando. É por isso. Hoje nós vamos ter que ficar sem o áudio das Consequências. Ora, ora, se não são as Consequências das minhas próprias atitudes, ora, ora, se não são as Consequências, né? Os robôs dançando. Vocês imaginam o vídeo aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu devo estar amaldiçoado, velho. Porque... Eu devo estar amaldiçoado. Sim. Né? Eu fui numa concessionária que eu não conheço, num país que eu não conheço, sem nenhum conhecimento de mecânica, e comprei a primeira coisa que alguém me enganou. Obviamente é uma maldição metafísica. Obviamente a única explicação possível, tá? Numa língua que eu falo mal, tá? A única explicação possível é intervenção de seres pandimensionais. Amaldiçoado. Pelo quê? Pelo capitalismo. Tudo que pode dar errado... Monarque, eu vou ouvir esse vídeo até o final, falta pouco, né? E aí eu vou dizer qual é a maldição do Monarque. Calma aí, calma aí, calma aí. É errado pra mim. É impressionante, cara. É impressionante. Graças a Deus vocês estão me ajudando aí. Participando do vlog, né? Inclusive, pode deixar nos comentários aí sugestões. Tá aí o vlog do Monarque. Pode deixar no comentário sugestão. Meu irmão, eu só imagino a sugestão que não te deixaram lá, velho. Eu só imagino as sugestões que não deixaram. Amaldiçoado pelo Monarque, né? Porra. Como o Monarque... Alguém arruma esse link pra gente caçar essa sugestão e ver, cara? Alguém tem o link dessa porra pra gente ler as sugestões, cara? Porque eu queria muito ler as sugestões, cara. Monarque sacaneou o Monarque. Hein? É, demoníaca essa maldição. Tem mais vlog do Monarque? Vamos lá. Adorei. Adorei a sugestão do Mr. Maduque aqui. Leva o carro pro deserto do Arizona e queima ele. Faz uma obra de arte ancap. Tá aí uma boa ideia, gente. Né? Monarque em Slab City, cara. Eu acho que seria justo. Você não acha, não? O Monarque não é ancapaço? Né? O Monarque não é ancap? Porra. Bicho, se o Monarque é ancap, vocês concordam comigo que ele deveria ir pra Slab City e viver o sonho, cara? Viva o sonho, cara. Viva o sonho, cara. Ah, não, cara. Eu acho que ele deveria pegar esse carro velho, ir pra Slab City, tomar... Como é que fala? Tomar... Cerveja quente o dia inteiro com a galera. Só tem que tomar cuidado pros vizinhos não queimar, né? O... O carro à noite. Porque é muito raro, mas acontece muito. Minha pequena obsessão. Cadê ele? Opa, mais vlog do Monarque. Olha quem que eu vim visitar. Um criminoso fugitivo. Olha a cara do Álvaro. É nóis, fugindo da Interpol. Estamos aqui, fugindo da Interpol. Talvez tenha comprado o carro dele, né? Segurindo como sobreviver, sendo exilado, tá bom? Mas a gente conversa mais depois, é mais. Diga-me com quem andas. Imagina, né? Monarque de extrema-direita, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Tô aqui com o meu brother, Alain dos Panos, fugitivo da Interpol. Ele tá me falando que ele tem um carro ótimo pra me aplicar, tá? É, rapaz. E eu te direi quando serás preso. Despiu-me. Me jogou na parede e despiu-me. De toda a minha extrema-direita. Deixando apenas a minha extrema-direita. Passou com uns mal bucado por causa da vacina que tomou. E toda a situação dele, ele me contou isso. Aí, ó. Passou uns mal bucado por causa da vacina que tomou. O maluco foi pra lá. O maluco foi pra lá pra ser anti-vex. E ficar dando rolê com fugitivo. Né? Nos Estados Unidos, mora lá de boa. Tranquilo, né? In the land of the free and the home. Né? Lá pode, né? Olha só, cara. Ele fica aí fazendo propaganda anti-vex e trombando com a galera da Alt-Right. Meu irmão, daqui a pouco tá parando, né? Nos desfiles da Aryan Nation pra mostrar as belezas da liberdade da expressão, né? Tudo que der ruim nesse carro é pouco. Então o Monark teve uma conversa com a Lando Santos sobre como a vacina prejudicou uma criança. É difícil, né, Álvaro? É. Eu sei. O Álvaro, gente, tá tentando buscar as palavras que não vão trigar o advogado Álvaro. Eu também tento. É difícil. Né? Tem hora que dá vontade da gente fazer várias coisas. Mas a gente olha pra isso e a gente só consegue sentir, não é verdade? É, com mais detalhes e... É, o cara passou por umas provações difíceis, viu? É um herói, é um herói. Realmente, a filha dele ficou doente e ele teve que fugir do país e tudo mais. Foi bom trocar figurinha. Agora eu voltei pra casa e eu tô tendo que esperar as coisas chegarem no podcast. Minha mãe tá me mandando a cortina. Acho que eu já cheguei a falar isso. Minha mãe tá me mandando a cortina. Compra a cortina lá, fera. É muita incapacidade, né, cara? Eu tenho certeza que um latino descendente de árabes nos Estados Unidos vai aproveitar o melhor que essa sociedade linda e não racista tem a oferecer. Né? O que? A cortina custava 10 mil dólares. Que porra de cortina é essa que custa 10 mil dólares, gente? Cortina mesmo? Cortina? Normal? Cortina de veludo? Cortina de ferro? Que cortina é essa, porra? Que custa 10 mil reais, velho? 10 mil dólares? 50 mil reais, cara? Pagou 6 mil no Brasil e é 10 mil dólares lá? Tem mais é que se fuder mesmo, cara. Cortina acústica? Essas porra? Que porra é essa, velho? Caralho. Então é basicamente isso. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo, tá? E eu agradeço. Agradeço a todo mundo que tá acompanhando. Logo, logo mais coisas vão acontecer. Eu vou ter mais conteúdo pra fazer no vlog. Logo, logo mais coisas vão acontecer. Espero que do carro pra baixo. Quando começar o podcast, eu sempre vou ter, pô, vários conteúdos, porque vai ter muita gente vindo aqui. Eu espero que eu consiga chamar pessoas pra vir aqui. Vários fugitivos, dragões da KKK, né? Só imagina, galerinha. E vai ter mais coisas acontecendo, né? Nesse sentido. Mas, agradeço. Belíssima casa, né? Mas ainda com aquele eco de casa recém-ocupada. Tá faltando a mobília. A cortina que vai chegar aí vai dar uma ajudada na acústica, entendeu? E aí todo mundo vai ouvir teoria conspiratória com o som, ó, finíssimo. Aqui, desculpa aí, gente. Eu sou meio burro, tá? Eu sou meio burro. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se a ideia era tirar o eco dessa porra, por que que ele não cumpre um blackout, cara? O blackout é pesado, é feito de material plástico. Na hora que ele precisar, ele fecha o blackout e tira o eco. Enche de caixa de ovo o quarto do estúdio. Cara, não tem blackout que custa 10k doll, cara. É porque ele é burro, cara. Sabe, cara? Porra, velho. Jesus Cristinho. Vencedor do chat hoje. A Enel está vendendo blackout baratinho. Vocês entenderam essa, gente? Vocês entenderam essa? Tenho certeza. Agradeço. Obrigado aí todo mundo que acompanhou esse vídeo. Até a próxima. De nada, Monark. Até a próxima. Então tá aí. Também é importante ressaltar, cara, o papel das criptomoedas, né? Nessa história aí. Você sabe que o Monark tem feito vários elogios aí ao Bitcoin, que teria facilitado a fuga dele para os Estados Unidos. Teria facilitado a evasão de divisas. Gente, pra que criptomoedas serve? Criptomoedas serve pra evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Tá? A fuga, né? A fuga. Bicho, evasão de divisas. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro e escamar otário. Obrigado. Manel Dragões está corretíssimo nessa também. Tá? Serve pra comprar coisas ilícitas, serve pra crime, serve pra máfia, né? Serve só pra coisa boa. Cadê? Tem Monark falando do Bitcoin e depois Monark reclamando da vida de novo. Tá descobrindo lá que... Olha aí, ó. O cara que tá lá, ó. Tio, uma cortina na Flórida sai por 450 dólar por janela das melhores marcas. Ele é muito burro. E qual o visto que ele tem pra alugar a casa nos Estados Unidos? Só Deus sabe, meu irmão. Tá? Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui. Qual que você acha que é a possibilidade real oficial, tá? Qual que você acha que é a possibilidade do Monark estar com um visto de visita, alugando um Airbnb mensalmente, e assim, há uma denúncia de La Migra de rodar, tá? Qual que você acha que é a possibilidade disso aqui? Tá? Você acha que o Monark, que é um cara super bem preparado, né? Um cara que pensa que... Muito antes de fazer as coisas, de falar as coisas, né? Um homem que muitos chamam de o príncipe do planejamento estratégico, né? Tenha feito um visto, tenha pensado nisso. Eu, sinceramente, acho que o Monark provavelmente tem um visto de turista. E foda-se. Tá ligado? Foda-se. Foda-se. Tem um visto de turista, vai dar o perdido lá, porque ele pensa assim, não, eu sou um antepreneur, eu sou um empresário, eu sou dono do capital. Eu posso tudo. Por quê? Porque quando se é muito burro, absolutamente tudo é possível. Então ele tá mandando um Dora Figueiredo e vai reformar caro pra caralho uma casa alugada. Tá? Ô velho, sabe assim, é isso. Sabe assim, é isso. E escreve o que eu tô dizendo. O Monark vai se geolocalizar e se doxar sozinho e a migra vai bater na casa dele. É sempre assim, cara. É sempre assim. O flagelo darwiniano é terrível. Os Estados Unidos, esse grande exemplo que o Brasil deve seguir, não funciona da maneira como ele imaginava. Cadê o Monark? Tá lá. As moedas digitais, sinceramente, é a única que eu acho que tem algum valor hoje em dia. E eu acho que ela vai ser interessante. Ela vai continuar sendo forte. Qualidade de centavos, hein? Porra. Aí sim, gastou 100k pra se mudar de país, se auto perseguindo. Qualidade de centavos. Na mãozinha ali é o quê? É o vape? Que ela tem tudo a ver com esse novo mundo moderno, esse novo mundo digital que a gente tá entrando. E eu acredito que vai ser... Esse novo mundo moderno que a gente acabou de entrar na Revolução Francesa, tá? É uma moeda bem forte no futuro. Tem valorizado bastante recentemente, inclusive. Eu tenho uma quantia... Eu tenho alguns bitcoins que eu tenho pra proteção, entendeu? Mas... Mas é só isso, basicamente. Ele me ajudou muito pra transferir dinheiro pra cá, entendeu? Porque com bitcoin, tu compra em real. E aí você retira em dólar aqui, através de uma conta americana. Então é uma forma boa de você transferir dinheiro sem passar pelo... Sem passar por nenhum tipo de declaração fiscal. Tá? Olha o sincericídio aí, gente. Quando a pessoa sai do país definitivamente, ela tem que fazer uma declaração pra um imposto de renda, tá? Mano, você é meio que tá falando de sonegação fiscal aí. Cara, deve ser muito emocionante ser advogado do Monarque, né? Ah, ele não saiu definitivamente. Ele tá no exílio. É verdade. Eu esqueci. Pelo processo normal de transferência internacional. É mais fácil. É mais rápido. Mais barato, né? Muito bem. Se você estiver interessado em saber se o bitcoin pode ser útil nessas situações ou não, eu recomendo uma reportagem da Exame. Da Exame. Bitcoin poderia salvar Monarque de punições? Não é bem assim, diz o título. Tô tentando pôr na tela aqui, mas tô com alguma dificuldade. Então, enquanto carrega o site da Exame, olha a estrutura aqui, a gente vai ver o Monarque reclamar da vida nos Estados Unidos. Lembra a cortina que a mãe dele vai levar? Então, a cortina aí é um parto. É um problema sério a cortina. Bicho, você não tem que chamar ninguém pra instalar nada quando você sabe. Quando você não sabe, chama a porra do profissional, seu trouxa. Sabe, cara? É isso, velho. Se você não sabe, o cara sabe, chama o profissional, paga o profissional, agradece o profissional, valoriza o profissional, porra. Não seja o Gugu, tá? Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem mais Augusto Liberato, tá? Por quê? Porque ele meteu um do it yourself, meu irmão. Deu ruim, tá? Então, assim, cuidado com os limites da bricolagem, tá? E, assim, é muito bom, né? O autodeclarado capitalista descobrindo o capitalismo. É isso. Né? Silêncio no chat. Né? Silêncio no chat. Né? O país aqui é pra você perder uma grana, entendeu? Nada pode ser fácil. Eu não posso pegar e conseguir as coisas fáceis. Você tem que pagar alguém, entendeu? Nossa, que raiva. Eu achei que eu ia conseguir só instalar... Longe de mim defender os Estados Unidos. Longe de mim. Mas essa é uma realidade da vida, hein? Quando vivida, sob o sistema socioeconômico vigente. Ele poderia estar falando do Brasil tranquilamente. E estaria falando a verdade. Olha só, menino Álvaro. Né? Você não curtia tanto o capitalismo, meu irmão? Fala essa merda. Não, agora eu vou ter que esperar encontrar alguém pra fazer um trabalho de eletricista, porque a porra do bagulho não podia vir com um cabo. Que liga, desliga. Não dava pra colocar no design deles. Um cabo. Um cabo. Desligar. Um cabo de tomada. E você não consegue fazer, né? Porque você não tem conhecimento, né? E aí, bonito? Você não quer ser ANCAP? Você não quer ser uma mônada? Não é o seu sonho? Uma sociedade só de indivíduos? Um contra o outro? Cada um dentro de uma padaria com armas nucleares? Um sítio nuclear em cada padaria? Um estado em cada pessoa? Esse não é o seu sonho? Aprende a fazer, então, meu filho. Você não consegue instalar uma tomada? Você não consegue instalar uma tomada? Agora paga, meu irmão. Paga pro ANCAP menor instalar uma tomada pro seu, ué. Não é assim que funciona? Esse não é o seu sonho social? Né? Esse não é o seu sonho social? Viva o sonho. Abrace o sonho. Olha que coisa linda, cara. Você tá vivendo tudo aquilo que você sonhou, monarque. Monarque, monarque. Eu te convido, monarque. Eu te convido, monarque. Eu vou fazer melhor. Eu vou abrir até um outro vídeo, cara. Eu vou fazer até um outro vídeo aqui pra você, monarque. Olha o que eu descobri, monarque. Que tem na internet, monarque. A internet é um lugar lindo, monarque. A internet é um lugar muito bonito. Muito bonito. Olha só o que eu achei na internet. Tá? Olha o que eu achei na internet. Olha só o que eu achei na internet. Tá bom, né, gente? Tá bom, né? Ó, bicho. É difícil demais, cara. Como é difícil, velho. Como é complexo, né? Puta que oparil, meu irmão. E bora dá-lhe de monarque. É muito revolucionário pra eles pensarem nisso. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu... Você tá meio que impressionado com como que os Estados Unidos funcionam de verdade? Como que não é igual o seu sonho maluco? Dá vontade de voltar pro Brasil, viu? As vezes dá vontade de voltar pro Brasil, viu? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sambiás. Olha que coisa bonita. Né? Das aves que aqui gorjeiam, a mais bonita é Satanás. Ah, 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 ah. Cadê? É o Brasil, viu? Tô ficando bem frustrado com a vida aqui, viu? Quero o meu país de volta. Quero o meu país de volta. É uma coisa que todo imigrante vai dizer em algum momento, tá? Sim, tá? Sim. Só quem já esteve em situação de estrangea sabe, tá? Só quem já esteve em situação de estrangea sabe. É uma coisa que todo imigrante vai dizer em algum momento. Mais ou menos, como todo adulto, em algum momento dirá, quero minha mãe. Essa é a situação do, insisto, menino monarque. Eu te amo, Álvaro. Eu te amo, Álvaro. Obrigado, gente. Obrigado. Que alface gostosinho, né, cara? Que alface delicioso. Obrigado a todos vocês. Beijo no coração. Até a próxima. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...